Música Encontrei Alexandre Série do Recife E ele vai explicar para vocês O livro dele E falar um pouquinho De todas as obras que ele fez até agora Tá bom? Então Fique com esse momento que é precioso Eu passei 20 minutos só para poder conversar aqui E realmente já foi um momento maravilhoso Tá bom? Fique aí com esse momento Eu sou Alicia de Santos Estou aqui no Salão dos Livros Eu sou um vídeo da tua equipe Que eu era comigo e a literatura Eu sou um pouquinho ansioso No máximo nesse momento Eu ia explicar que eu estaria aqui E com o livro das coisas E faz o lançamento do livro Esse aqui é o Alto de Nórias E é um começo muito mais citado De alguma forma da atualidade do Brasil O Brasil como todos sabem Vem passando por mim E esse é o benefício que eu estou fazendo hoje Porque eu estou lá atrás em 2013 E esse romance ele começa a funcionar exatamente A minha empresa Quando começaram a se apresentar Nas Ciências Políticas do Brasil E esse livro ele começa exatamente Contando a história de uma coisa Que na época estudava em Rota de Nórias E lá de uma forma De uma forma quase surrealista A sua presença Ou o mais mesmo E tratava da articulação Do Estado do Brasil E foi exatamente isso Esse é um livro É um livro que vai ter Que se presta atenção E lá de um livro É um livro muito longo É um livro que tem um conjunto De quatro milagres páginas E essa divisão É muito positiva Eu dividi Eu baquei o livro E o pedaço Então são seis livros São seis histórias E hoje aqui em Janeiro Estou na segunda primeira coisa Doutor do Mato Que esse é o Caridade do Sandino É um livro que vem na sequência do Mato É uma sequência do Mato E outros E formou assim A história A atualidade Pensorante Com a história do Brasil O Brasil O país que vem Em cima E o Brasil É um livro Político O livro social Cultural E aí O Valdemore Aqui na sequência do Mato E ainda terceiro outro Vou mostrar aqui É um livro chamado Valverde O livro que acontece aqui É uma coletânea São 14 milagres E mostra exatamente O que ele começou Em Valdemore Então Eu acho que eu tenho Essa chance maravilhosa De estar aqui Nessa vez É um pulverário Que é o Júlio É um pedido É um pedido Eu estou aqui Vou mostrar outros livros Como eu vou mostrar Por exemplo O livro dos livros Artex Esse é o card E da aula Eu vou mostrar O livro da minha Na minha Essa minha A minha escritora E eu tenho que ser E é verdade Muito valiente Porque eu percebo Que eu consegui mostrar Um livro tão excelente Mas aqui Atriz O país que mostrou E o mostra A gente tem um geral Mostrar a sua alma E eu tenho uma obra Que não é livro Eu vou ficar acabado E o escritor E não consegue fazer Os seus livros Ele é Um artista E eu fico muito A gente tem essa chance Mais agradecida ainda A gente tem que me convidar Para participar Muito obrigado Música Legenda Adriana Zanotto